Boa tarde aos meninos Vou mostrar pra vocês como é que sorte uma vaca do curral A vaca de mochada A vaca parida, cunhada Vai subindo Vai subindo a vaca do ovo Para fora Para fora Eu, eu Aqui que está a ciência do boiadeiro Vamos deixar passar por cima do bezerro do ovo Olha como é que vai atrás da vaca Tem perigo de pisar na hora de soltar Para o bezerro fora Uma boa tarde para todo mundo